Agora você bloqueou o seu microfone. Pronto, agora já está liberado. Não, vou ficar sem o chat, mesmo que está complicando mais a coisa do que ajudando. Tá, assim que a gente volte. Pronto, calma, foi pra você. Vamos cortar. Por que que não foi e foi agora? Pronto. Voltamos, voltamos? Voltamos sim, Cláudio. Então, vamos lá. E aí, pra gente terminar o quarto grupo, é o grupo da surucucu, que é o grupo das láqueses, que é um bicho restrito à mata primária. Então, você vai encontrar ela com incidência grande na Amazônia e pouca incidência na Mata Atlântica, uma vez que a gente já tem pouca Mata Atlântica. No estado do Rio, a gente tem há 30 anos que a gente não tem um registro confiável de láqueses. Muita gente acha que viu, diz que viu, alguns juram que viram, mas muita gente confunde com o Jararacuçu, que é grande, mas não é o tamanho de uma láqueses. Uma láqueses pode chegar a quase 4 metros. A gente tem uma láqueses lá no Instituto, a nossa única, outras turmas do Sávio já levou lá, para ver as láqueses, mas é um bicho difícil você criar em cativeiro. Outro dia eu estava dando uma aula também virtual para o pessoal da Fiocruz, e era exatamente isso, técnicas de criação em cativeiro, e láqueses é uma coisa completamente diferente. A gente não vai entrar nisso aqui, não. A característica da láqueses é ter esse espinho na ponta da cauda, que é o que caracteriza o gênero, que obviamente não tem nenhuma relação com o envenenamento, é só um espinho, que tem uma relação muito com o fato do macho atrair a fêmea, possibilitar a fêmea para a cópula. Ele esfrega essa cauda, essas escamas mais eriçadas no dorso da fêmea, para facilitar a liberação para a cópula. Mas os acidentes são graves, e esses acidentes estão basicamente ligados à região amazônica. Então, eles são muito parecidos com o acidente por jararaca. Tem uma dor bem evidenciada, o edema. Tem algumas ligeiras diferenças. Essa hemorragia está limitada ao local da picada, diferente da jararaca, que pode ser uma hemorragia geral. Tem um quadro de diarreia, porque tem uma fração neurotóxica nesse veneno. Eu não coloquei aqui, mas também tem um quadro de hipotensão. Muitas pessoas desmaiam depois do acidente. Os índios têm uma história muito interessante, porque os índios morrem de medo de surucucu. Jararaca, eles encaram bem, mas surucucu, eles morrem de medo. Eles falam que o bicho é tão demoníaco que a pessoa desmaia de medo. Ela não desmaia de medo, ela desmaia por causa da ação do veneno hipotensora. Mas é um quadro muito parecido com o acidente com jararaca. Também tem hemorragia, também tem necrose, como vocês estão vendo, e o óbito também vai por uma falência renal aguda. E ele é tão parecido, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o soro. A gente tem um soro, o soro específico para ela já não existe mais no Brasil, já não é mais fabricado, mas a gente tem um soro duplo que é feito com o veneno dela, o veneno de jararaca. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E como é um animal grande, é um animal que pode chegar a 4 metros, o acidente acontece normalmente no pé e na perna, às vezes até na coxa, são os acidentes mais altos. E aí a maioria dos acidentes está nessa região, porque poucas pessoas tendem a pegar um bicho de 4 metros na mão, mas acontece. E aí quando acontece, tem acidente. E aí são casos também graves, nesse caso aqui um garoto, um garoto, se não me engano, de 14, 15 anos, amputou o braço praticamente todo numa tentativa de pegar. E também, infelizmente, tem gente na internet dizendo que dá para pegar esse bicho com a mão. E infelizmente ainda tem vídeo assim. Mas é basicamente um acidente quase que restrito à região amazônica. Os acidentes de Mata Atlântica são raríssimos. e a gente tem muito pouca notificação disso. Então, vamos fazer um resumo daquilo que a gente falou. O que é importante a gente saber? Lembrar sempre da presença da forceta lorial, que vai caracterizar uma cobra peçonhenta, e aí, obviamente, lembrando sempre que as corais são exceção para isso. E como é que termina a cauda desse animal? Se termina sem estrutura nenhuma, é uma jararaca, é uma bótropos. Se termina com chucalho, uma cascavel. E se termina com espinho, a gente tem aí uma láquice. E aí, a gente tem elas aqui. E agora a gente já pode falar sobre a distribuição do acidente, já que a gente já falou dos grupos. Mostrar para vocês a distribuição de notificação, lembrando sempre que isso é uma distribuição de notificação. Então, os locais que estão vazios podem ter acidente e não tem de notificação. Então, nas jararacas, basicamente, o nosso litoral, com uma frequência grande aqui também na região do Pará. A cascavel ainda está em áreas abertas. Então, sempre, ainda mais aqui no sudeste, a área de Minas, mas está entrando no Rio de Janeiro com uma incidência muito grande. Alguns municípios hoje têm mais acidente com cascavel do que com jararaca. As micruros, que estão bem espalhadas, com um pouco de concentração aqui só no nordeste. Tem uma espécie aqui, a micrurose biboboca, que é um bicho complicado. Mas, lembrando que micruros, corais, a gente tem que pegar o bicho na mão para ter acidente. E os acidentes laquéticos, como eu falei para vocês, basicamente, na região amazônica. E aí, aquilo que eu estava conversando com o Sávio, tinha uma tabelinha para isso. o que pode afetar esse acidente? Em relação ao próprio animal, qual é a espécie que causou acidente? A toxicidade do veneno. Quantas vezes a pessoa foi picada? Porque tem isso também. Tem gente que é picada uma vez, aí vai lá pegar o bicho, é picado de novo. Tem gente que é picado duas, três vezes. Porque acaba ficando ali. Às vezes o bicho prende na calça, prende no local e fica ali, e fica dando picado. E, obviamente, tudo isso está muito ligado ao volume de veneno injetado. A gente falou no início do bote seco. Então, nem toda picada injeta veneno. Então, às vezes, um bicho grande não injeta muito veneno e tem um acidente mais leve. Em relação à vítima, a gente tem a idade da vítima. Os extremos são complicados. Crianças e pessoas idosas também são complicados. Se tem uma condição médica pré-existente, uma comorbidade aí. Se é alérgico, tanto ao veneno quanto ao soro, pode acontecer. E o local do corpo em que ocorreu a picada, a gente já falou sobre isso. E aí, também, as ações que as pessoas tomam ou deixam de tomar. Se esses primeiros socólogos, como o Sábio falou muito bem, se eles são rápidos, se isso acontece com uma velocidade efetiva. Se a pessoa chega no hospital, mas, às vezes, a pessoa chega no hospital e o tratamento demora a acontecer, porque não tinha soro na região. Às vezes, porque não tinha médico na região. Então, não basta chegar no polo, tem que começar o tratamento. Às vezes, o médico não começa porque ele não sabe tratar. Tem isso também. Já vi várias vezes acontecer. O que eu faço? Não sei. Então, não faço nada e aí vai demorando mais ainda. E por isso que a gente tem que ter uma ação hospitalar correta, inclusive pela administração do soro. Eu tenho uma tabela do Ministério, acho que eu já mostrei isso em alguma aula que eu dei para o Sábio, que mostra a quantidade de soro administrado errado. a gente tem casos de pessoas que foram picadas por jararaca e receberam soro para escorpião. Como é que a pessoa confunde uma jararaca com escorpião, eu não sei. Mas as pessoas confundem e acaba acontecendo isso. E, obviamente, a aplicação do torniquete. Cláudio, posso te perguntar uma coisa? Uma vez eu vi uma palestra de um técnico do Ministério da Saúde, que ele falava que tem diferença de ações do veneno de uma jararaca, por exemplo, do sul, do sudeste para uma jararaca mais do norte do país. E que ele acha que talvez que os soros tivessem que ser mais específicos para as regiões. É isso mesmo? Existe essa diferença? Eu também acho. Eu concordo com isso. Só isso que você perguntou dá margem para um papo que tem várias opiniões aí. O soro, quando ele foi desenvolvido, ele foi desenvolvido, claro, lá no tempo do Vital Brasil, mas a formulação que é dada hoje, ele foi desenvolvido nos anos 80, quando teve uma grande crise de soro no Brasil, de 85 para 86. E aí o Ministério da Saúde, como morreu uma criança em Brasília, que era filho de diplomata, eles resolveram tomar uma atitude. E aí começaram a padronizar o soro e o veneno. E hoje, o veneno botrópico, que é o que mais a gente tem mais acidente, o acidente botrópico, o soro, ele é fabricado por cinco espécies. 50% do soro é feito com veneno de araraca. E os outros 50% com mais quatro outras espécies que estão bem concentradas no sul e no sudeste. Ou seja, a gente sabe hoje que o acidente causado por uma jararaca da Amazônia, a Botropos Atrox, ela não responde, o soro não responde bem a esse acidente. tem pessoas que já mostraram que o acidente por Cascavel também, algumas populações do nordeste de Cascavel causam acidentes diferenciados, uma vez que o veneno é muito diferenciado por região. Então, hoje, o veneno, o nosso soro, ele, vou dizer para você com toda sinceridade, e aí o nosso, eu digo soro brasileiro, porque ele é todo padronizado para qualquer produtor de soro, ministério que padroniza. ele funciona muito bem no norte, no sudeste e no sul, mas ele não funciona bem no norte. Aí tem um grande problema, Por que que não muda, né? Por que que não cria um soro regional? E aí, lembra que eu falei que, para mim, doença tropical negligenciada é aquela que não dá dinheiro? É exatamente por isso. Hoje em dia, fabricar soro não dá dinheiro. Na verdade, todos os laboratórios são públicos porque tem uma subvenção do veneno, do governo para a produção do soro. E o que acontece? Hoje, no país, ninguém quer produzir soro. Economicamente, não vale a pena. A gente produz porque tem que fazer uma... É o SUS, é uma atividade importante para a saúde da população. Mas mudar o soro hoje tem um lado muito político nessa história. Você vai mudar o soro... Bem, para começar, para você mudar qualquer medicamento, você tem que fazer testes novos. A gente está passando por uma fase disso, da cloroquina, tudo isso. Hoje, para mudar o soro, eu diria para você que mesmo que se fizesse isso, a gente demoraria pelo menos 10 anos para ter um soro novo. Até pensar numa nova formulação, testar, ser aprovado, pelo menos 10 anos seria levar. E eu não sei te dizer, com toda sinceridade, daqui a 10 anos, como é que vai estar a distribuição dos animais. Eu não sei dizer como é que vai estar ano que vem. Cascavel está mudando muito. Então, tem um problema político. Não é coincidência que esse soro foi feito com o veneno das espécies do Sudeste, porque as maiores cidades com maior população estão no Sudeste, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E aí, eu vou dar uma opinião pessoal, que não é uma opinião de biólogo, não. É uma opinião pessoal. o Sudeste tem mais força do que o Norte no país, sempre teve em qualquer ação. Eu duvido que se fosse ao contrário, se o veneno fosse feito com um animal do Norte ou do Nordeste e não neutralizasse bem o Sudeste, eles já não tinham mexido nisso. Mas é um problema muito complicado para você. Eu concordo com isso, ele realmente não neutraliza, está provado isso. as pessoas estão, mas não se faz nada e eu não acredito que vai se fazer não. É bem complicado essa situação, mas você tem toda razão. É difícil ouvir alguém do Ministério falar isso, porque o pessoal do Ministério tende a passar por cima dessa ideia. Eu não lembro quem era o técnico, mas era uma pessoa que entendia bastante de acidente. O FID. O pessoal do Norte e do Nordeste fica revoltado, com isso. Conheço pesquisadores de lá que são extremamente revoltados com isso. É muito complicado. Aí você pensa assim, por que eu não coloco mais uma espécie? Coloca a espécie do Nordeste ou do Norte. Isso acontece tanto no Norte quanto no Nordeste. Botropes atrox, que o pessoal reclama que não neutraliza, e no Nordeste Botropes leucurus, que também não neutraliza. Para você botar mais uma espécie, como isso é percentual, você tem que diminuir o percentual de alguém. Aí vem o pessoal do Sul e do Sudeste e fala, não, peraí, de Araraca vocês não vão diminuir o percentual. Então, sabe como é que é? Tem um problema bem complicado aí, mas eu concordo. eu acho que isso é um tipo de coisa que tem que ser repensada, mas de forma alguma acredito que isso vai acontecer. Não vejo grandes... E tem gente que não fala assim, ah, não, mas ele neutraliza, mas não na mesma quantidade. Então, muda o protocolo. Você quer ver um negócio que eu vou dar um exemplo? A gente está falando em mudar o soro, né? Vocês sabem qual foi o último manual que o Ministério da Saúde liberou para animais e pessoais de qual é a data? 2001. De 2001 para cá, não foi feita mais nenhuma atualização no manual. Você imagina se o Ministério da Saúde não muda o manual? Imagina mudar o soro. E todo ano eles prometem que vai ter um manual novo. Eu já não acredito mais em promessa deles. E aí vai dizer, ah, mas a culpa é do governo. Não, porque de 2001 para cá passaram vários governos. Ministro da Saúde foram vários. O problema não é a pessoa, é o conceito, na minha opinião. Mas isso dá pano para a manga. E tem gente a favor, tem gente contra. Eu estou dando a minha opinião. Não sou o dono da verdade, não. É o que eu faria. Mas tem uma polêmica nisso, tem brigas. Imagina as brigas homéricas que tem metade do pesquisador em uma sala e metade do outro. Cada um puxa para o seu lado. Infelizmente, o Norte não está ganhando. E acho que é difícil que ganhe. Não sei se eu respondi. É porque é difícil falar isso. Sim, obrigado. Tem um aluno pedindo para complementar se você teria, assim, uma perspectiva do custo para uma mudança dessa, né? Assim, é a pergunta. Cara, não tenho a menor ideia, porque hoje a gente, para produzir soro, o Ministério não paga o soro. Não sei se vocês sabem disso. Uma ampola de soro, ela custa muito mais do que ela é comprada pelo Ministério. Para todos os laboratórios, o Vital Brasil, o Butantan, a Funed, o CPPI, que são os quatro, que eu vou... Acho que era o meu próximo slide, se eu não me engano. Não, o meu próximo era falando de soro. Então, aqui os quatro, os três tipos de soro específicos e os dois duplos. Todos esses soros aqui, eles são gratuitos no Brasil e fabricados por essas quatro instituições. Todos eles vendem o produto, o soro, para o Ministério da Saúde. O Ministério paga menos do que o custo de cada ampola. Varia muito de ampola para ampola, do tipo de soro para o... E eu não estou falando só de cobra, eu estou falando de aranha, de escorpião, estou falando de todos os animais pessoentes que tenham soro. A ampola de soro, ela é vendida, eu não trabalho com a parte comercial do soro, então eu posso estar falando errado, mas em torno de R$100 a R$120 a ampola, que é o que o Ministério paga. Só que uma ampola dessa para ser feita, ela é no mínimo R$150. Ou seja, fabricar soro no Brasil hoje dá prejuízo. Por isso que nenhum laboratório privado quer fazer, senão tinha um monte de laboratório fazendo. Então, todos esses quatro laboratórios, para eles fazerem soro, eles têm que ter um outro produto que compense financeiramente para fazer. Por isso que o Butantan, por exemplo, faz muita vacina, porque a vacina tem um preço mais alto. Então, o prejuízo que eles têm no soro, eles compensam com a vacina. O Vital Brasil produzia medicamento também. E quando não acontece, você tem que ter uma subvenção do governo para poder manter aquilo. Mas economicamente não funciona. Então, vocês imaginam fazer um soro totalmente novo? Eu não tenho ideia realmente do investimento que isso teria. mas acho que continuo dizendo que o problema para mim não é só econômico. É maior do que esse. Embora o problema econômico também seja um fator relevante. Tem mais perguntas? Fala. Tem uma pergunta do grupo que um dos nossos assistiu um vídeo em que um cachorro havia sido picado por uma jararaca e no local não havia ferida, nenhum sinal de uma possível necrose. e aí o acadêmico pergunta há alguma diferença no caso era um cão adulto? Não. Provavelmente foi um bote seco. Não teve injeção de veneno. É o mais provável porque ia ter que ter edema ia ter menos sintomas no cachorro e até no humano. Mas provavelmente é um bote seco se é que foi uma jararaca. Tem que garantir que foi uma jararaca. Tem muito bicho que imita o padrão de colorido de jararaca. Boipeva é um bicho que as pessoas acham que é uma jararaca e não é. Então, se foi realmente uma jararaca, provavelmente foi um bote seco. Obrigado. Mais perguntas? Podem falar diretamente. Tem mais uma aqui no chat da Cristiane. Ela perguntou Você saberia dizer se em outros países de dimensões continentais como o Brasil e a China ou os Estados Unidos usam também a padronização do soro? Sim. Só que a diferença é que nesses países o soro ele é comercializado. Ele é um soro privado. E esse é o grande problema porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o soro. Por exemplo, nos Estados Unidos um acidentado por Cascavel você já deve ter visto na televisão vem helicóptero vem ambulância 50 equipe de médico que tem em volta o cara é tratado perfeitamente. A televisão mostra muito isso. O que ela não mostra é a parte final da história que é a conta. Tem acidentes que chegam a custar 250 mil dólares. Um acidente 250 mil dólares. Mas no Brasil a gente tem uma coisa chamada SUS. E aí faz com que todo o sistema seja gratuito. É claro que gratuito totalmente não é porque a gente tem impostos que a gente paga tem tudo isso. Quando eu falo gratuito é porque nos Estados Unidos você também paga imposto mas também paga o tratamento. Então esse é o nosso grande problema hoje na África, por exemplo. Você tem uma população de terceiro mundo que não tem dinheiro para pagar o soro. Então é muito complicado isso. Aí tem um médico sem fronteira. Você tem várias instituições que tentam amenizar o problema. Mas é complicado. Hoje em dia você tem o pessoal discute os números mas alguma coisa em torno de 3 a 5 milhões de acidentes por cobra no mundo. Por ano. É muita coisa. Só que lá é diferente. Então lá você tem tudo é pago tudo é privado e aí a padronização é feita pelo próprio laboratório que faz. Mas tem que lembrar que são outras espécies. Então não dá para a gente comparar a padronização brasileira com padronização europeia. Porque basicamente americana ou europeia? Porque quem faz o soro para a África é a Europa. Basicamente o Pasteur e outros laboratórios da Europa. Tem mais, Karina? Tem uma minha. Então fala. Claro. A gente sabe que o soro antiofídico veterinário que o mais usado é o que é feito de indústrias particulares. Você sabe dizer como o soro ele na verdade neutraliza o veneno e não tem a quantidade de... Não, pera. Ele neutraliza o veneno, certo? Teria alguma diferença da formulação veterinária para a formulação humana? Você sabe dizer? Não, não tem. Teoricamente não tem. E esse é um outro problema, né? Porque o soro humano ele é muito controlado pelo Ministério da Saúde. O soro veterinário ele não tem um controle do Ministério da Agricultura. Então eu costumo dizer que pode ser o melhor soro do mundo ou pode ser água destilada. Ninguém testa aquilo. E aí tem o problema, né? Como um laboratório privado o próprio laboratório privado faz o teste. É um auto-teste. Eu não sei se dá para garantir que o soro é muito bom muito ruim não sei dizer não tem ninguém que possa afirmar mas em tese tinha que ser a mesma coisa. A diferença é que aí como é uma coisa privada eles querem vender. Então é que não tem soro específico, né? O soro ele é botrópico crotálico e laquético um soro só porque é mais fácil para vender. por isso o soro também ele é filizado porque é mais fácil para vender. Ah, mas quando ressuspende para líquido ele volta a ter as mesmas propriedades? Não sei. Pode ser que sim pode ser que não. Entendendo? É bem complicado isso. A gente está comparar o soro humano com soro veterinário com a política que a gente tem. Uma é pública outra é privada. Então tem acho que dois ou três laboratórios no Brasil que fazem soro veterinário e você pode comprar em qualquer lugar. Mas é um soro só. Ah, mas aquilo ali está neutralizando bem? Não sei. O laboratório que fabrica diz que sim. Mas dá para acreditar na avaliação do próprio cara que fabrica? Não sei. Não sei se isso é ético. Teóricamente como não tem a ver com o peso do animal ou do humano infectado e sim com a quantidade de veneno injetado, né? Então teoricamente se eu aplicasse a quantidade de ampulas certas com os sintomas que o cachorro por exemplo está sofrendo eu poderia curar o cachorro com soro humano? Em tese sim se isso não fosse legal. Você não pode usar soro humano em animal. Mas em tese bioquimicamente falando você tem razão. Mas você não pode fazer isso porque o soro humano ele tem que ser a uma notificação. É claro que não vamos ser hipócritas é claro que se o dono de um áreas for amigo do prefeito da cidade do interior e tem soro humano no hospital da cidade você acha que ele não vai tirar o soro de lá e vai aplicar no cachorro dele ou pior num cavalo que custe sei lá um milhão de reais. Você acha que isso não vai acontecer? Não deveria. Mas óbvio que acontece. Tem um caso bem antigo até que aconteceu isso. um prefeito tinha um cachorro que ele adorava e aí o cachorro foi picado com uma cobra e ele pressionou o médico a liberar o soro humano porque não tinha soro veterinário na cidade alguma coisa assim. E aí o médico o prefeito mandou ele era o médico do hospital ia ser demitido óbvio que ele liberou o soro. Só que ele tinha que fazer uma notificação. E aí é muito comum na notificação as pessoas não preenchem todos os campos porque é rápido tudo tem que ser e muitas vezes na hora de botar o nome o cara coloca só a inicial então não coloca o nome inteiro. E aí ele não tinha nome pra colocar do paciente porque era o cachorro. E aí ele foi fazer uma brincadeira de mau gosto e ele botou as iniciais. O nome do paciente foi C.A.O. C.A.O. é cão. E aí ele botou isso. Só que na hora de escrever o acidente aqui ele deu um vacilo que em vez dele colocar o local do acidente ele colocou pata. Aí pegaram. Aí não teve jeito. Mas acontece. Tem registro disso. Agora isso ninguém fica sabendo. Isso é ilegal não deve ser feito. Não é mais. Acontece. Mas bioquimicamente falando você tá certo, Carina. Em tese sim. Só não é legal. Legal é de legalizar. Na minha pesquisa teve gente que relatou o uso de soro humano e que funcionou. Não, funciona. Inclusive o uso de soro anti-aracnídico que não existe mais. Usaram no animal e funcionou. Aí o que eu disse. Não, funciona. Funciona. Mas tem um erro aí de procedimento só. Tem mais? Não, né? Essa era a última? Beleza. Beleza. Bem, aí só pra gente resumir tudo que a gente falou, né? Os primeiros socorros, vocês estão lendo aí, né? É afastar o indivíduo do animal, mantém repouso, elevar o membro. Então, o cara foi picado no pé, levanta a perna pra cima. Lavar o local com água e sabão. E vou contar uma história pra vocês. Esse slide que eu totalmente termino, quase todos os palestras têm esse slide no final. no final. E aí, cara, eu faço... Esse slide, ele é pra mim, ele existe, sei lá, uns quase 30 anos. E eu sempre fiz isso, falei o que estava escrito aí que vocês estão lendo. Aí coisa de uns três anos atrás, eu estava dando um treinamento e aí uma pessoa levantou o braço e falou, eu tenho uma dúvida. Eu não entendi por que lavar o local com água e sabão. A cobra deixa algum veneno no chão, alguma coisa assim, um cheiro que atrai? E ela tinha pensado que lavar o local era lavar o local em que uma pessoa estava, tinha sido acidentado. Eu fiquei vinte e tantos anos falando isso e nunca ninguém me teve essa dúvida. Eu fiquei pensando quantas vezes alguém achou que era isso e nunca perguntou. Então, toda vez que eu falo agora, eu falo lavar o local, a gente é local da mordida, da picada. Não é o local que a pessoa está. Pode parecer óbvio pra todo mundo, mas pra algumas pessoas não foi e eu tomei um susto com esse troço. Vai acabar em dez minutos e a gente tem que terminar esse troço pra gente não começar de novo. E hidratar o acidentado também. E eu sempre costumo dizer que o mais importante do que fazer é o que não fazer. Não amarrar o local da picada, não aplicar nenhum tipo de substância no local, não cortar e não ingerir bebida e não ingerir bebida alcoólica, que é o que a maioria das pessoas faz uma dessas quatro coisas e, obviamente, procurar atendimento com urgência o quanto antes. Era basicamente isso. Acho que a gente finalizou. Mas já temos dez minutos para as últimas perguntas. Antes de aparecer a primeira pergunta, deixa eu fazer o meu merchan aqui, que é pedir para vocês participarem com a gente do projeto do Papo de Cobre que a gente tem lá com os vídeos no YouTube, tem um canal no YouTube, tem mais de cem vídeos falando sobre serpentes, sobre atendimento ofídico. Tem no Instagram e tem no Twitter. São materiais diferentes nos três. E tem o site que é o papodecobra.com.br que tem muita coisa para fazer download. Eu peguei vários manuais do Brasil, o manual do Ministério, o manual do Butantan, da Funed, do Vital Brasil. Eu coloquei tudo nesse site. Então, se vocês quiserem baixar, tem artigo meu, tem a minha tese de doutorado. Tem um monte de coisa que eu botei lá como se fosse um repositório para o pessoal baixar. Então, é papodecobra.com.br E aí, vocês estão convidados a conhecer. E eu queria agradecer o Sávio a todos vocês que me aguentaram aqui nessas caídas de conexão. E aí, se tiver mais perguntas, a gente ainda tem segundo o negócio aqui, oito minutos para a gente responder perguntas. Quando cair, vai cair de vez. A gente não volta mais. Eu tenho uma pergunta. Fala. você disse que quando tirou o veneno de uma serpente foi 3ml, era muito. Aí, eu fiquei me perguntando quanto mais ou menos que sai em cada picado, assim, normalmente na extração, porque eu não tenho a mínima noção. Em cada picado, em cada extração, são coisas diferentes. A extração, a gente tira tudo que tem na glândula. Normalmente, e a gente se espanta, porque qual é a tua tendência de pensar? O animal pequeno tem pouco veneno. O animal grande tem muito veneno. É o raciocínio lógico. Na prática, a gente vê que não é assim. Tem bicho pequenininho que tem veneno à beça. 1ml, 1l e meio. E tem bicho grande que não tem muito veneno. A gente não é uma relação direta para isso. Isso é na extração, porque o bicho está anestesiado, tudo. Depois, quando a gente passar essa pandemia toda, a gente podia marcar para vocês irem lá para a gente ver uma extração, como é que é. No acidente, é outra coisa, porque no acidente está envolvido a parte de estresse do bicho. Então, se o bicho puder resolver o problema que é a sua presença ali sem já estar veneno, é a história do bote seco. Ela consegue, morde, a dor da picada já é por causa da presa e não tem inoculação de veneno, muito pouco. Mas se o bicho está muito estressado, pode ter muito mais veneno. Então, não tem como a gente fazer uma previsão. É por isso que a gente avalia o grau de envenenamento pelos sintomas que a pessoa apresenta. É uma medida meio que indireta. Mas, normalmente, para tirar uma média, em cada extração você chega a 300 miligramas, alguma coisa bem pequena, 300, 400, não é muita coisa. em termos de ml, 1 ml já é uma quantidade muito boa. 3, 4 ml já é quase que um absurdo. Mas não quer dizer que isso vai ser injetado diretamente na pessoa. Agora, só para ter uma ideia, por exemplo, se eu pegar um jararacuçu, pegar o extremo, um jararacuçu com 3,5, 3, 4 ml, se eu pegar esses 4 ml, colocar numa seringa, injetar em cada um de vocês apenas a quantidade mínima letal, um jararacuçu adulto pode matar 18 homens adultos. Só que, na prática, isso não acontece. Porque a primeira picada normalmente injeta-se muito mais do que é necessário. Mas só para ter uma ideia de proporção. É uma dúvida que eu tenho aqui. A produção de veneno de peçonha da serpente, ela está ligada diretamente com a alimentação dela? Ou não? Ela já produz isso mesmo porque já é da cobra mesmo, da serpente. Você está falando da quantidade ou a qualidade do veneno? Os dois. Se o senhor puder me responder nos dois? A qualidade tem diretamente a ver com a alimentação. Eu acho que eu falei isso. As jararacas, quando são jovens, elas comem anfíbio. Então, o veneno dela é para matar anfíbio. Quando ela cresce, ela passa a comer mamífero. Então, o veneno muda sua composição bioquímica e passa a servir para matar mamífero. Por exemplo, jararaca ilhoa, que é um bicho que tem na ilha de queimada grande, só come ave, porque não tem mamífero na ilha. Então, o veneno dela é especializado para ave. Então, tem muito a ver com o que o bicho come, sim. E também tem a ver com a idade dele. Dependendo da espécie, pode acontecer nos dois casos. Então, tanto em quantidade quanto em qualidade. Entendi. Respondeu sim, mas só mais uma dúvida. A serpente, a serpente, que eu sonho no caso, ela vai atacar independente de ela ter acabado de comer ou não. Quando ela acaba de comer, ela não ataca? Não, depende. O veneno está ligado à alimentação, mas ele também está ligado à defesa. Se o bicho acabou de comer, mas ele foi agredido, ele vai se defender. Aí o veneno vai servir como defesa. Ou pode até nem usá-la. Pode morder, a pessoa sai de perto e aí ela não gasta veneno. Veneno é muito caro para esses animais. Eles podendo evitar o gasto do veneno, eles vão evitar. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Acredite, a gente lá no serpentário tem 700 animais, não tem dois iguais. Não dá para criar uma regra. Como a gente, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais nervosas, tem dias que você está mais calmo, tem dias que você está mais tenso. Com a cobra é a mesma coisa, não tem padrão. Tá bom, entendi, obrigado. De nada. Mais alguém? Nem sei que horas são. Cláudio, se aparecer mais uma pergunta, a gente faz, mas eu queria deixar aqui a nossa gratidão, viu? Porque você sempre vem aqui agraciar as nossas aulas, o nosso grupo de estudos. E eu quero dizer isso mesmo, assim, que eu precisei de alguém que pudesse me socorrer, me substituir de forma imediata. A gente procura logo, não só pela competência, mas principalmente pela amizade. Então, te agradeço, agradeço em nome de todos os alunos, professores aqui presentes. e repasso a palavra para você, deixando uma boa noite a todos. Não tem que agradecer nada, sabe, a gente está à disposição, tá, queria agradecer ao convite e sabe que a UF e o Vital Brasil são irmãos, até porque o terreno da UF, principalmente da veterinária, foi cedida pelo médico e cientista Vital Brasil. Muita gente, acho que vocês não sabem isso. O Vital Brasil, quando o cientista, quando criou o instituto, tinha uma área muito maior. Ele falou, não, aquela área a gente vai doar para fazer uma faculdade veterinária. Ele sabia da importância que era ter ali. Então, na verdade, só te complementando, na verdade, o terreno ainda é. Existe uma seção. Enquanto aquela área for utilizada para a faculdade veterinária, então ele é da UF. Se a faculdade veterinária sair dali, ele volta para o Vital Brasil. Então, obrigado pela correção, mas você vê como é que essa parceria, ela é antiga. Então, o que eu e você fazemos é apenas uma continuação do que o Vital Brasil fazia há alguns 50 anos atrás. Mais, há 100 anos atrás. O instituto tem 100 anos. E a gente concretiza isso, né, Cláudio? Com o ensino, a pesquisa, a extensão. Cláudio e eu, nós escrevemos um capítulo de livro que a gente está na maior expectativa de ser publicado logo. Então, a gente tem sempre atividades que nos unem não só na amizade, mas na profissão. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês, gente. Então, entra lá no site, tem um monte de material para vocês verem lá, papodecobra.com.br, é meu merchan aqui para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigada, Cláudio. Boa noite. No futuro, desculpa, Cátia. Desculpa,